Tem aí o motocultivador Husqvarna, o motocultivador a gasolina modelo TF230 Esse daqui é um tratorito motocultivador ergonômico e prático para carregar Esse motocultivador Huxvarma é indicado para áreas recomendadas de até 20 mil metros quadrados Equipado com um motor confiável e potente produzido pela Huxvarma Além de um para-choque que protege durante o uso e transporte Ele conta com guidão do bravo e roda de transporte Possui uma transmissão totalmente selada e torna esse produto perfeito e duradouro Para trabalhar em ambientes de culturas úmidas Esse motocultivador é ideal para quem valoriza a durabilidade e eficiência O para-choque protege o motor durante o uso e também durante o transporte Também pode servir como alça de levantamento Já o deslocamento do cilindro é de 196 centímetros cúbicos E o número de lâmina é de 6 O seu guidão é ajustável para a altura do usuário Evitando fadiga após horas de trabalho Já o filtro de ar é revestido de óleo Que evita problemas com aquele contato frequente com poeira E ainda permite o uso em locais com maior umidade Já a velocidade de rotação máxima é de 97 RPM e a mínima de 53 RPM Possui um tanque de combustível de 3,6 litros de capacidade Se você quiser comprar esse motocultivador da Rux Varma A gasolina modelo TF230 É só conferir o link na descrição do vídeo Ou então acessar o primeiro comentário fixado para você poder comprar ele Lembrando que você consegue parcelar em até 10x sem juros diretamente lá no site da Amazon Então vale a pena acessar os links aí para você escolher o seu